Fala pessoal, beleza? Hub na área, trazendo para vocês mais um vídeo No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês Como está o site da Acer E como estão os Acer Swift Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal Onde eu mostrei para vocês os valores de Acer Swift Que está com uma promoção muito top Que sai a 3,5, quase 4 mil Vamos ver como está na CyberWiki Fala lá no site da Acer Procura no notebooks Se você for em ultra fino e premium Vai vir diminuindo bastante os modelos Está dizendo que está com promoção de CyberWiki 12% de desconto De 5,5 por 5,200 E o de 4,5 por 4,300 Tem um aqui bem top Com Ryzen 7 16GB e 512 de SSD Provavelmente o NVMe Esse aqui com 8GB cada um Cara, mas esse aqui O Ryzen 7 e o dobro de memória Estão colocando ele aí Quase no dobro do valor Quase 5 mil mais caro 4 mil do valor E aqui tem um tal de Acer ecológico Vamos pegar esse aqui Que está com o preço mais Em conta Ó, assim, tem o cashback lá pela Melios Isso quando entra tudo certinho Para quem não sabe, o Swift É um dos notebook mais premium da Acer Ele é bem legal Ele é fino Construção toda em alumínio Teclado retroiluminado Tá, ó, vocês viram que tem um Core i7 na capa Com o processador Memória RAM e SSD E aqui tudo bem Visual, configurações USB tipo C Garantia Olha o processador aqui Ó, um i7 de quad-core de 8 threads No turbo vai até 4.7 DDR4 512 SSD NVMe Resolução DTS, áudio Placa, rede Com Wi-Fi 6 já Teclado retroiluminado Bem legal, cara É uma linha de notebook, assim Bem legal Para quem está esperando Um produto de qualidade Acer, meu Acer Eu tenho um Acer Aspire aqui Vermelho Que tem quase 10 anos já Desde 2015 Notem, pão comigo Toda hora Mas é isso, né, pessoal Preço Não está lá grande coisa Vamos clicar aqui em comprar E ver o que acontece Se você pegar no Pix Ele dá mais 12% de desconto Testar algum cupom aqui Vamos ver se os 8 cupons Amelius algum funciona Nunca funciona Até hoje só funciona com a Studio Z Amelius algum está Que não é? Como é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Um ano depois Tô mandando isso aqui até pra vocês verem também Se o Melius realmente funciona De qualquer jeito você vai ter seu cashback, tá ligado? Mas o cupom entra, não entra? Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa Teve um cupom aqui Que entrou em Valor com o Melius Beleza E o cashback de 11%, tá? Vamos puxar a compra Ele faz parecer que deu mil e poucos reais de desconto R$4,999 Bem Deu pra R$3,800, né? Entrou um descontinho legal Finalizar compra Cara, eu não tô logado A gente não vai ver Mas entrou um desconto legal, né? Pelo valor original R$3,800 E aí, dá pra tancar E se você pagar no Pix Ainda vai ser um descontinho a mais, hein? Tá Ó, cara, isso aqui, ó O que eu queria confirmar com vocês Quando o valor é no crédito R$4,399 Quando o valor é no Pix Que aí ele cai pra R$3,800 Então, assim Tem que ter bala na agulha, né? Pra poder comprar Com esse precinho Até que o precinho legal aí Menos de R$4,000 Por um Acer Swift Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo das dicas Usa teu Melius Vai ganhar um cashbackzinho a mais Vai valer a pena Se inscreva no canal Vai deixar um correio do Melius aí Na descrição Primeiro comentário fixado E até a próxima É, presta mais ou menos, né? Se você tiver dinheiro Pra tancar a vista E até a próxima